Senhoras e senhores, nós queremos pedir hoje uma graça especial de fé e amor, uma graça de perseverança no nome de Jesus, no seguimento do caminho do Senhor, que toda a empolgação possa se transformar em alegria, que a graça que o encontro com Jesus Cristo neste final de semana possa se prolongar por toda a vida dessas mulheres. Santa Maria, Madalena, Senhora que conheceu Jesus e que a nossa Padreira peça, que oram por estas mulheres, que oram para a caminhada delas, que elas se tomam paradas por sua intercessão, a Senhora que conheceu Jesus, dê a elas a cada dia um conhecimento novo do nome de Jesus. O Senhor Jesus que é inesgotável fonte de amor, que Ele possa ser conhecido pelo coração dessas mulheres todos os dias, que Jesus seja o espetáculo dessas mulheres, que Jesus seja aquele amigo e mestre que as acompanha todos os dias em suas orações, que o divino Espírito Santo de Deus, que o divino Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus transforme estes corações, transforme qualquer regulação em graça, nós queremos pedir Jesus um banho de misericórdia, um banho de graça sobre estas mulheres, uma chuva de bênçãos e queremos acolhê-las com toda a fé do nosso coração, nesta igreja viva de Jesus Cristo, do amor e da caridade, queremos dizer a estas mulheres em nome de Jesus, que elas são bem-viva de Jesus, que elas são bem-vindas na igreja, que a igreja é o lugar delas, que estando ao nosso lado elas serão felizes, porque crescerão conosco, crescerão no amor e no perdão, na compreensão e na compaixão, obrigado Jesus, bendito seja pelo dom da vida dessas mulheres, pelas contas que elas tragam a cada dia, porque são vitoriosas em nome do Senhor Jesus, e assim elas conseguirão conosco, perseverando sem jamais desanimar, por isso, entregamos, consagramos estas mulheres, nas mãos da Virgem Maria e de Santa Maria Magalhães, salve Maria Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, libre- slowly, venham a nossa salutation, a Vó que está dando, some divindade de Senhor, a Vó que está dando, some divindade de Esther, seja Deus, te � Eastern, � solemnidade de pastor aos presentes, Ó a igreja, ó a igreja, ó a igreja, ó a doce, sempre vir de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Pai, que seja o dia das promessas de Cristo. Amém. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Amém. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Em meu coração É o bando da missão E de carnais meus filhos, Senhor De reivindicar as caminhadas Em meu coração Viva a sangueira! E de carnais meus filhos, Senhor Deixem-nos a cantar De curta e de carnais meus filhos Deixa eu tirar a voz de cor de cor Dá licença, rapidinho Dá licença Dá licença rapidinho Peraí, peraí Peraí, peraí Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 E até hoje o que o pessoal conversou comigo, o pessoal da caminhada pedindo a caminhada de um almoço que acontece em 70, alguns dias a gente veio, né? E o meu irmão estava aqui no retino. E aí o senhor também pediu. Aí o senhor pediu até 40 mil. E o senhor pediu até 40 mil. Mas foi 40 mil. A gente quer realizar caminhada de um almoço no retino. E o que o pessoal acha? Viva em sua conta! Faça, faça, faça! E aí o meu empenso é de começar, né? Ou seja, a graça de Deus é para você também, né? Ele permitiu que a gente fizesse retino, né? E bem, tem que ser a decisão da vida dele também. E de cada um de vocês que está passando nesse movimento. Ela tem alguma coisa, pessoal? Não? Alguém? Queremos agradecer todo o destino que trabalha, o que é que a gente vai agradecer. Lamento, valor, né? Muito obrigado! Lamento, valor, né? E aí o Senhor tem que ser a graça. E aí o Senhor tem que ser a graça, e a graça ainda vai crescer muito mais. Vem cá, né? Fala da camisa. Pessoal, eu sei que está sendo vendido uma lifa, não é? É cúmulo! Vai ser vendido ainda. Então, aí eu ter uma lifa para ajudar mais 15 anos. mas a gente vai vendendo agora a nova coisa, festa, porque senão a gente já faz, infelizmente a gente chota as emoções, é a nossa intenção principal, é estar focada na nossa festa. Assim que terminar a festa, o ensaio vai terminar nos 15 anos. O Patrinho e o seguinte eu vou passar pra vocês, que eles estão falando um pouco assim, de preocupação em alguém que esteja essa camisa aqui, no dia lá da festa. Então, pra ter um controle melhor, pra quem já quiser, pra me falar, pra pegar o longo, o tamanho, aí já faço pra fabricar, que aí já tem manda antes, a gente já vai sair daqui com a camisa. Mas pra isso a gente tem que ter uma noção mais ou menos de quantidade, né? Graças a Deus, eu sabia que eles são muitos, e eles estão preocupados em alguém ficar sem a camisa. E comendo a quem? Trinta reais a camisa, tá? É o meio que falou que os homens já pagaram lá na última, que foi trinta reais, mas a nossa, graças a Deus, foi vinte e cinco agora, mas não teve o choro lá, porque conseguiu uma enfermeira vinte e cinco, agora a camisa já tá trinta reais. Gente, a camisa é tão amada, respeitada, vale o pena. Verdade. Muito bem. Vamos receber a bênção de Deus, então. Vamos entregar nesse Pai nosso, essa primaria, nosso movimento e a nossa igreja, e pedir a Jesus que nos abençoe a sua família, coloca a intenção da sua casa agora, e as bênçãos de Deus também cheguem àqueles que desistiram por algum motivo de realizar a caminhada de mãos, que chegue a vez deles, que chegue a vez de muitas pessoas que precisam dessa graça em suas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Amém. Pela intercessão de Santa Maria Madalena, de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Deseja a paz de Cristo aí para quem está do seu lado, né? Viva Nosso Senhor Jesus Cristo!